Em alguns locais da cidade é possível perceber que as faixas de pedestres estão quase apagadas. A precariedade na pintura acaba levando um risco maior para quem utiliza desta norma de trânsito para atravessar de um lado para o outro do passeio. Recentemente o Departamento Municipal de Trânsito começou a pintar as faixas que ficam nas áreas centrais dos bairros Palmeiras e Guarapiranga. Começou ontem em Palmeiras, a gente fez aonde que dá para não atrapalhar o trânsito. E a gente vai dar continuidade hoje à noite, a gente vai pintar de madrugada para não atrapalhar o trânsito. Então a gente deve acabar hoje e amanhã a gente vai pintar Palmeiras para depois passar para outros locais. A previsão, segundo o chefe do Departamento, é de que outros locais recebam faixas elevadas. Agora a gente vai fazer essas faixas, mas vem aí quatro, cinco faixas elevadas, que é essa firma que vai fazer também. Sobre a pintura na Avenida Custódio Silva, essa parece que ainda vai demorar. Essa aí que vai fazer é uma firma especializada. Acho que já foi até licitada, mas deu algum problema na licitação. Estão fazendo outra licitação para essa firma completar o serviço. Aí essa firma vai fazer, além dessas faixas dupla contínua, as faixas tracejadas, vai fazer os redutores de velocidade também.